Muito bem pessoal, vamos agora para mais uma videoaula, agora ensinando como fazer o cancelamento de uma nota eletrônica Eu vou entrar aqui com o usuário administrador, senha padrão 6, número 1, vou clicar ok E para você proceder com o cancelamento de uma nota eletrônica, vamos supor que você acabou de fazer a venda, emitiu a nota E por algum motivo o cliente acaba desistindo daquela compra, então você tem que cancelar imediatamente Então para proceder com isso você vem aqui no consultas, consultas, pedido, cancelamento ou reimpressão, cancelamento ou reimpressão de nota Você deve vir até esse campo, repare que tem um quadro amarelo, esse retângulo amarelo, esses campos na região em amarelo Aqui você digita a chave eletrônica, aquela chave, aquele número que fica logo abaixo do código de barra da sua DANF Aqui você descreve o motivo, a justificativa, o motivo Vamos descrever o motivo, vamos colocar lá Produto com quantidade errada É isso aí, produto com quantidade errada Ou conforme for o motivo desse cancelamento você justifica lá É importante digitar assim, não colocar acento, evite colocar vírgula porque pode dar algum erro na interpretação do script desse código Então pode digitar assim, sem separações, sem aspas, não coloca acento e nem vírgula Feito isso você vai clicar no enviar solicitação, por quê? Porque você vai estar pedindo autorização, não quer dizer que ao clicar nesse enviar solicitação já vai estar pronto Não, depende de uma análise, de uma aprovação Então vamos clicar Sistema Vai dizer que foi concluída essa solicitação, certo? Então você vai dar ok O próximo passo é você vir até aqui nesse botão NFE cancelado Então você vai clicar nesse botãozinho, certo? Automaticamente o sistema vai ir até a pasta que tem todos os cancelamentos realizados Você vai ter uma lista aqui de arquivos, geralmente é o último O último cancelamento que você realizou, ele fica aqui, né? É o último da lista, dessa listagem Se clicou, ele aparece o script aqui do lado E depois é só você clicar nesse botão visualizar, certo? Ele vai mostrar Ele vai trazer um painelzinho com a cartinha pronta Com o PDF da cartinha pronta é só você imprimir, certo? Detalhe, pode ser que você esteja utilizando um outro tipo de navegador Que não seja o Chrome nem o Internet Explorer Pode ser que ele não consiga abrir, certo? Mas ele vai fazer o download daquele PDF, tá? Então você vai ver na janelinha do navegador que for ser exibido E vai aparecer o download ali no rodapé, você entendeu? Aqui eu vou clicar nesse visualizar E automaticamente, ele vai me mostrar a minha nota eletrônica Dizendo aqui, ó Cancelamento de nota fiscal Aí você imprime tudo bonitinho E depois é só fechar, certo? Esse seria exatamente o procedimento Para você realizar o cancelamento de uma nota eletrônica Vale lembrar que tem um prazo, certo? Se você for até o site da Secretaria da Fazenda E procurar lá, existe um prazo Existe um prazo de 24 horas Para você poder fazer o cancelamento de uma nota eletrônica emitida, certo? Então fique atento a esse detalhe, certo? Porque existe todo um prazo para você fazer o cancelamento de uma nota eletrônica Qualquer dúvida também deve se tirar com seu computador Porque ele está totalmente credenciado para sanar qualquer tipo de dúvida com relação a documentos fiscais Obrigado! 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 Obrigado!